bom dia pessoal vocês estão bom pessoal hoje nós estamos a bordo do new acto 2548 2022 aí convido vocês para vir comigo aí vamos dar uma uma passada aqui breve aqui desse caminhão aqui tentar aprofundar o máximo possível aqui e se você trabalha nessa nessa máquina aqui quiser comentar deixar sua experiência eu não tive o privilégio ainda de trabalhar mas quem sabe um dia a gente pode trabalhar eu vou passar para vocês aí alguns detalhes aqui aí convido vocês para vir comigo aí se você gosta de conteúdo é novo aqui no canal quiser se inscrever para dar essa força fica-se à vontade o pessoal que já me acompanha aí no meu trajeto na estrada é quiser deixar seus comentários também deixar o joinha para ajudar beleza eu tô aqui na linhares dízio aqui no norte do espírito santo aqui eu vim trazer meu 30 aqui a gente fala 30 é o 30 30 que fazer a revisão eu aproveitei esse caminhão novo aqui conversei aqui com a rapaziada aqui com Jonas com Kayan que é a rapaziada que pode auxiliar vocês se quiser levar esse caminho aqui para sua frota aí para sua empresa então eles autorizaram tô aqui fazendo aqui para você dividir um pouquinho das coisas bonita aqui com vocês valeu então vamos para o vídeo aí pessoal e fique à vontade aí para comentar vamos embora lá para o vídeo pessoal pessoal mostrar para vocês aqui o 2548 acros 2548 2022 convido vocês para vir comigo e passar um detalhe rápido aí para vocês aí eu tô aqui na grupo Vitória dizem Linhares no Espírito Santo então passar para vocês 2548 aí 2022 e olha que bacana conjunto óptico aqui ó nome Mercedes-Benz ó jogo de pisca ali até um DRL também a luz de urna né o farol baixo com a luz de reposição lá dentro lá e o farol alto aqui né esse farol de nebrina inteligente né você vira a direção aí ele foca mais a sua esquerda nesse caso aqui no caso de lá foca mais na sua direita para abrir no ângulo aí para você ter uma visão melhor aí à noite e essa entrada de grade aqui olha que bacana entrada de grade aqui bem as aletas bem grande aqui ó refrigerar esse motorzão aí 13 litro só falando do motor aí pessoal o motor é um OM 460 aliado 13 litros em linha com 476 cavalo ok lá em cima tem a luz de reposição lá é um LED ó não tem que quebrar só lá essas aletas aí eu sempre comento com vocês também ela serve para dar a aerodinâmica aí e não sujar a lateral do do veículo no caso a porta ali ó o vento entra por aí e causando também mais estabilidade e no caminhão valeu vamos falar um pouquinho tecnologia aqui ó aquela câmera ali ó para vocês verem aquela câmera ali ela trabalha junto com esse radar aqui embaixo aqui ó esse radar aqui faz reconhecimento de de faixa veículo na sua frente né essa é uma tecnologia também desse caminhão que é 100% tecnológico uma vez né você tá despercebido aí no trânsito aí ele faz reconhecimento aí o obstáculo na sua frente trabalhando junto com aquela câmera lá e para você fazer a frenagem do mesmo se você não agir ele vai agir freando o caminhão para você lembrando esse é o radar lá é a câmera de reconhecimento trabalho em um conjunto aí auxiliando aí no seu dia a dia aí esse caminhão que é 100% tecnológico essa rampinha aqui eu sempre comento subir aqui ó para limpar o para-brisa trocar as paletas e fazer todo parte de de limpeza aqui na frente do mesmo aqui valeu pessoal é é opcional também que que acontece é tem a de mirrocan naquele bracinho lá em cima lá ó e esse retrovisor tradicional aí que a gente fala ele também tem a opção de ter o retrovisor é interno vai ficar mirrocan aqui ó naquele bracinho pretinho lá e lá dentro fica dois tablets um de cada lado fazendo o serviço de de retrovisor ok lembrando que isso é opcional aqui vamos falar do arla aqui são 75 litros do arla aqui em cima que tem a caixa da bateria 24 volts e o tanque aqui falar de litragem aqui ó 535 litros eu vou imediatamente lá no outro lá você ficar antenado aí na questão da litragem ou seja tanque esquerdo ali 535 litros como aqui no tanque aqui na parte direita aqui ó que é um tanque menor 535 litros mais 490 ok bem claro aí dá para acompanhar e questão de trajeto longo aí dá para vocês fazer a a plano de viagem de vocês aí né aqui tá a plataforma de área de engate né a luz auxiliar aí para engatar na carreta aí à noite aí eu gosto de mostrar aqui também o tomador de ar aqui ó onde pega o ar lá em cima lá evitando ser fazer a receptação do do ar embaixo e nisso evita pegar sujeira pegar poeira para o filtro de ar aqui olha a saída da da descarga aqui ó aqui a parte do catalisador aqui que faz a mistura do arla 32 né para poder soltar no meio ambiente aí para não denegrir o meio ambiente só aí pessoal uma vez que tiver um veículo aqui na tua direita aqui e você quiser jogar o caminhão entender que tem um veículo que você não tá vendo ele vai vibrar na cabine lá vai ficar piscando né um sinal sonoro vai sair lá através desse sensor se ele não deixa você se você jogar aqui ó uma vez que você não tá vendo o alguns obstáculos que moto bicicleta até mesmo carro pequeno tem mesmo outros caminhões ele não deixa através desse sensor aqui ok é um dos itens também de segurança aí dessa tecnologia aí 100 porcento digital e olha mostra aqui ó e a altura que tem ali aqui do do motor até nesse isolamento ao custo que aqui é o zopor né é ruídos na cabine é bem bem pouco mesmo quase que você não vai ter ruído devido todo isolamento acústico aí de cabine né na área externa a transmissão pessoal a transmissão é um g291 de 12 velocidade é já faz parte aí do Power Shift 3 quem acompanha essa série desde quando iniciou o Power Shift 1 aí na câmbio automático Mercedes-Benz esse já é o Power Shift 3 ok 12 velocidades aí é opcional também o defretores o defretores aí ele tem opcional né tem de série aí o senhor está montando aí no ato da compra aí lembrando que esse detetor ele chega a te empregar aí até 6% de economia de combustível né além de ficar bonito bruto né ele também te emprega aí economia tendo menos resistência aí na no contato com o ar as lanternas aqui as lanterna traseira olha que bacana é da série nova totalmente em LED ó só que bacana né essa série nova aí vem com essa lanterna aí ó show de bola né a inovação aí Mercedes-Benz aí para atender o mercado aí que tá bem acirrada aí na na parte dos caminhões a bolsa de ar aqui ó ele é totalmente não suspensão dele toda na bolsa barra barra e ali ó estabilidade as cuica os cuicão lá ó tá diminuindo o tamanho da cuica cada ano que passa né o cuicão vai diminuindo diminuindo olha lá ó quem conhece o cuicão e já vê a diferença aí né no tamanho da cuica aí com certeza vão estudando aí trazendo mais segurança e eficaz aí no dia a dia do trabalho aí esse eixo aqui pessoal esse eixo ele é bem mais leve do que a série anterior aí né o conjunto inteiro desse caminhão segundo descritivo ele chega a pesar 400 kg a menos do que a série anterior é início de empregando aí é carga né uma vez que tira peso do imprimento você consegue agregar em carga né quinta roda aqui é aquela quinta roda mais moderna mas de acordo com o gosto de cada um aí ele tem essa regulagem né ele vai regulando aqui você pode mudar essa quinta roda até onde ele vem ó regulagem da quinta roda tem aqui na frente tem bastante regulagem aí de acordo com o comprimento aí da sua carreta aí pra é às vezes está configurando um caminhão e quer ficar dentro do padrão que abaixo de 20 metros aí da restrição essa quinta roda dá para você trabalhar ela aí tem bastante aí bastante aí para entrar dentro do padrão de acordo com a sua sua carreta ok passar aqui para frente que você vê imagine essa noite pessoal lá na frente lá ó aqui na laterais também tem pisca aqui ó ó e já mostrando para os outros condutores da via a segurança e você fazer uma mudança de faixa uma entrada olha bem sinalizada se preocuparam bastante com isso aí para para mostrar é uma mudança de faixa é evitar não é possível aí é acidente aí na na mudança de faixa aqui o bagageiro aqui ó olha onde é ó bastante é escondidinho aqui ó não tem ressalto não tem nada apertou aqui ó mostrar aqui ó abriu lá vamos ver aqui aqui você guardar as ferramentas né uma coisa de martelo martelinho aquele material de madeira bateu os pneus alguns é ipi é macacão às vezes que a pessoa quer mexer alguma coisa não quer se sujar é iluminada abaixo da cama aqui ó vou mostrar também pular de lá pessoal para vocês né para fechar fácil colocou aqui ó e show de bola né quiser abrir né mostrar aqui de novo abriu fechadinho aí beleza mostrar para o lado da a carona aqui eu criei que pular de cá deve ficar macaco chave de roda essas coisas assim olha lá o mesmo botão a mesma coisa ó bem rente aqui ó aí você apertou aqui ó já abriu lá vamos olhar aqui iluminado aí já vem a parte de macaco chave de roda né os kit de segurança aí valeu é a mesma função opção também vou fechar fechadinho aí para não tá falando lá dentro lá vamos entrar dentro do bruto lá para mostrar para vocês também pessoal opcional também você vai ter opcional questão de de roda né quero botar uma roda de alumínio aí é tudo opcional tá o que tem aqui é que a fábrica entrega com essas rodas aqui as tradicional porém também tem opcional também da roda de alumínio aí quer fazer a configuração antes de tirar da loja faz o pedido de acordo aí com a sua demanda vamos fazer a a subida aqui do engate e desengate ó um degrau dois degrau e ali tem um corrimão ali ó é fácil subir eu tô aqui com a câmera na mão e eu consegui subir fácil fácil um chicote de engate a luz ali de auxiliar ali fazer o engate à noite aí a essa bolsa aqui eu sempre comento essa bolsa aí é o conforto aí de dar a suavidade aí do do motor aí na na cabine é a parte né do racó aqui é uma coisa que sempre vai estar em uso aí né troca do filtro racó juntamente troca com filtro de combustível e é uma coisa que sempre está fazendo aí para poder é vocês não ficar na mão aí no dia a dia aí de acordo com um fabricante aí revisões em dia e é um item que vocês sempre estão trocando aí no dia a dia aí o cardam dá para mostrar melhor o cardam para vocês é diferencial diferencial ali com a barra e ver bem bem reforçada ali sustentando ali todo ó de um chassi só um chassi de folha dupla é um chassi se a gente fala um chassi em U né olha a espessura do cardam a cruzeta Zinho lá ó olha a cruzeta e olha quanta robustez ali ó um torque ó a barra estabilizadora tá vendo aí embaixo ali show de bola né trabalharam bem essa parte aí para dar toda a firmeza toda a segurança aí na eu vou passar para a parte interna agora pessoal parte interna aqui ó um degrau dois degrau três degrau e vamos subir aqui no bruto aqui que que acontece onde eu subi a parte do chão ali nessa parte aqui não de área de trabalho não aquela parte ali o vão tá vendo como é que diminuiu é antigamente anteriormente a série ele era maior aqui e nisso é se perdi espaço ali ó esse espaço hoje baixar o vão do motor ali esse espaço hoje aí até no teto ele tem uma metragem de um metro e oitenta e quatro tem toda locomoções vocês dentro ali melhorou para caramba então tem essa parte aí de de movimentação dentro da cabine ajudou muito essa série nova aí do acros 25 48 temos aqui a regulagem pode programar se a regulagem da suspensão lá ó é uma suspensão a então você que você faz você programa né já fica na memória já memória 1 memória 2 a sua altura né é lembrando que fabricante indica andar sempre nivelado mas eles encostar numa doca mais alto mais baixo você programa por aqui também pode estar fazendo manualmente por aqui beleza e aqui ó guardadinho aqui ó sem atrapalhar o senhor botando aqui a parte do banco esse é um banco que tem bem mais função do que a série anterior é um banco bem mais é confortável ele é um banco a gente costuma dizer ele é de massageia ele é essas lombar aqui ó ela vai enchendo de acordo com um pólis pelo senhor e você consegue fazer tudo a regulagem através desses botões aqui ó né questão de altura vocês vão tá tá inflando aqui a altura do senhor ou tirando aqui aqui para ficar um nível questão de perna a parte aqui e da plataforma vai para frente vai vai para trás aí a questão todo tipo de regulagem que é aqui vai ficar mais mais macio né esse botão aqui ó vai ficar mais macio ou o mais dura que o balance aí né então esse banco é um banco bem mais moderno da parte da categoria anterior aí deixa eu tá mostrando aqui toda a faixa e de apoio de braço né dois apoio de braço aqui ó um banco bem macio aí é no dia a dia aí vocês vão passar horas e horas aqui né no caso nosso né passamos hora e hora sentado no banco desse aí ó que é o ambiente de trabalho da gente então nada melhor que a mercedes-benz ter pensado pensado num banco aí bem mais é mais suave né mais macio bem mais confortável aí para a gente tá tá trabalhando dia a dia aí beleza esse é o banco do new atros dois mil e vinte e dois vamos entrar aqui no novo atros vinte e cinco quarenta e oito dois mil e vinte e dois né pessoal o isolamento acústico aqui é impressionante tá impressionante mesmo bacana mesmo aqui a visão a dirigibilidade aqui é punhadura aqui ó pode movimentar aqui o volante aqui ó profundidade de ângulo né deixar a área de repouso aqui para vocês poder adentrar aqui fazer todo o movimento aqui quando tiver em descanso né bacana mesmo vamos aqui tá falando mais esse sistema aqui né são dois tapetes aqui dois tapetes de dez polegadas ponto vinte e cinco lembrando que essa sua direita aqui é toxin e essa esquerda não é evitar você tá aí colocando a mão aqui por dentro então é tudo aqui na os seus comandos aqui né não é um volante multifuncional o que que acontece é tudo seus comandos aqui ó tanto essa parte também você consegue mexer na parte direita quanto a parte aqui né onde vai o velocímetro aqui todo sistema que puder acompanhar então vamos tá falando mais um pouquinho aqui para vocês pessoal olha a chave olha a chave do new atros vinte e cinco quarenta e oito dois mil e dois é semelhante pessoal a mesma coisa aí dos mercedes aí classe a classe c aí é os mercedes de passeio aí ó bacana né ele tem um diferencial aqui que tem essa esse botão aqui de checklist vai para lá de fora lá você consegue tá fazendo check list apertando aqui ele vai acender todas as luzes aí né para ver se tem algum possível é tiver alguma lâmpada queimada lembrando e também por aqui o painel vai te informar também tiver alguma lâmpada queimada vai te informar mas você consegue fazer o check list por aqui destravar e travar a porta aí apertar e segurar você vai abrir os vidros aqui bacana né olha interessante ela tem a parte codificação pessoal você funcionou o caminhão aqui agora que que acontece o próximo funcionamento é uma outra codificação que ela vai gerar ou seja não é a mesma codificação não é é aumentando aí o sistema de segurança aí né questão de furtos aí de caminhões aí então não é fácil você é conseguir fazer uma codificação dessa aí uma chave dessa aqui não é fácil você conseguir vibrar esse sistema aqui que é um sistema muito seguro estão de ângulo olha olha que bacana ó você apertou aqui na só profundidade ângulo ó olha quanta regulagem né área de descanso aqui ó olha fica livre aqui para você tá passando vendo vem voltar a trabalhar né aqui ó profundidade aí de acordo com o tamanho de vocês aí bastante regulagem tem tem esse veículo tá na questão do volante aqui show de bola vamos começar aqui pela porta pessoal começar pela porta aqui ó ali já tem é porta dos objetos aqui essa essa parte que é uma parte mais mais macia né né esse aqui já é um prático mais mais liso ó né é parte de maçaneta aqui ó cromada é um porta garrafa ali ó fechar e vamos falar aqui dos comandos né é trava aqui trava e destrava a porta é levanta o vidro ó né e abaixo interessante aqui ela é não precisa ficar segurando ó você deu toque deu um comando ó ó observar ó ele vai em gol de veículo pequeno mesmo né na série anterior você tinha que apertar né e segurar a tela a tela descer vamos fazer do carona aqui né você dá um toque um toque só ele vai até embaixo ó ó e puxou um toque para cima ele vai até em cima beleza pessoal é aquecer aqui ó o aquecedor tem um aquecedor aqui do retrovisor a parte de joystick aqui para mexer ó é acendeu ali ó mostra aqui pertinho ó acendeu baixar o vidro aqui para ficar melhor né aí vamos mexer aqui ó através do joystick aqui você mexe na no ângulo que vocês querem ó um pouquinho para cima chegou no limite máximo você volta aqui né até no ponto é ideal para vocês trabalhar e assim também é a parte do carona a parte do carona você vem aqui nesse botão aqui do lado de cá vai ficar vermelho para o lado de cá olha lá ficou vermelho a partir de agora se você mexer no joystick aqui vai mexer lá na parte do retrovisor carona bacana né é aquele retrovisor ali de para-choque eu sempre comento que ajuda muito e o retrovisor ali de lateral ali que pega ladinho da sua porta ali ó tudo tem esses auxílios aí para vocês tá 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 trabalhando dia a dia com todo conforto e segurança é esse quebração lateral ó quebração lateral e ajuda até aquele sol lateral aí vocês é tá incomodando né só baixar ele aqui ele já já faz o auxílio aí deixa eu levantar o vidro aqui pessoal eu estou aqui em pé é como disse esse aqui tem um metro e oitenta e quatro até o chão então dá para vocês locomover aqui na toalha de descanso dá para vocês trocar de roupa aqui bacana vamos falar aqui do dos portas portas objetos são cerca de 32 portas objetos é em toda a extensão da cabine aí ó ela é luminosa aqui né essa parte toda um é um divisória aqui ó cada vão desse tem uma divisória e essa tampa ela abre né por completo ó né lembrando que aqui uma divisória né parte maior aqui ó tem até os prásticos aqui da poltrona que eles tiraram e outra parte aqui também né ela abre por completo aqui ó com os amortecedores aqui e para fechar ó bem suave beleza aqui também tem outro porta-objeto aqui ó é ao longo da cabine pessoal aqui em cima do carona ao longo da cabine são cerca de 700 litros só de porta-objeto uma saída de som aqui bacana aqui tem um um uma área de apoio aqui de mão né e a pintar de pendurar um cabide aqui na toalha de descanso está copa digital aqui eu tenho lembrando que eu tenho um vídeo no canal esse está copa digital pessoal ele serve é no caso aqui o VDO ele serve não importa o caminhão ela mesmo funcionalidade para qualquer tipo de caminhão ok lembrando que eu tenho aqui no canal um vídeo sobre registrar motorista abrir viagem desconectar motorista registrar com nome então é se quiser acompanhar eu tenho um vídeo como manusear está copa aqui beleza que são as luzes internas aqui ó bacana né aqui a questão de abertura de porta né faz acender e apagar é esse aqui é um é um chamado é como é é 100% tecnológico ele é um chamado diretamente com a mercedes-benz aqui um porta cartão né e a a parte aqui de de porta objetos né é aqui pessoal é interessante o volante aqui você tiver o a função nfc isso no seu celular você coloca ele aqui ele já começa a carregar automaticamente é o carregamento por indução o volante multifuncional né aqui tem a todos comandos aqui que é na parte aqui desse tablet aqui ó para evitar você colocar a mão ele é um tablet 10.25 porém ele não é toque skin enfim esse daqui é toque skin se você quiser mexer daqui a pouco aprofundar mais um pouquinho aqui né quiser mexer sim é toque skin lembrando que também pode fazer toda toda a o manuseio por aqui também ó ele é toque ó ó ele vai manuseando lá então daqui a pouco vai voltar ali tem a área de atalho rápido também que dá para você estar fazendo todo acesso rápido por aqui ainda aqui na parte do carona pessoal é ele tava rebatida aí para é liberar passagem né então eu voltei aqui na na posição né de assento né e é fácil você tá rebatendo ele ó você rebateu escutou ah eu quero é voltar ele normal você vai ter que dar uma apertar aqui ó para chegar e apertar ó ó viu viu ele já já libera né então é bem fácil aí né vou voltar aqui de novo para vocês ó pronto tá travado estiver sozinho normalmente eu gosto de trabalhar assim para ficar fácil você se locomover eu fechei a cortina aqui ó bacana aquela parte ali ela vem ela prende aqui também não fechar tudo não ficar escuro que ficar ruim para você estar tá tá observando aqui né ela é bem aquela cortina bem escura né que é não passa raio não passa claridade se quiser fazer o descanso aí às vezes na área é de pátio aí que é claro aí ela é bem aquela cortina grossa aí ó ela consegue tá fazendo a vedação todinha o sol tá quente lá fora lá ó eu fechei aquela parte ali ó ela unha aqui fechou tudo ficou bem escuro aqui dentro aí só fiz isso para mostrar para vocês aí né ela fácil correr ó como é a parte prática dessa cortina aí vamos lá pessoal vamos falar da cama aqui a cama do new art ela é 10 centímetros maior que a categoria anterior e 15 centímetros mais larga a categoria anterior era 2,10 por 60 essa cama ela é 2,20 por 75 como eu faço aqui com vocês aqui eu vou estar deitando aqui para estar mostrando eu tenho 1,77 o que acontece é meus pés não tá batendo lá na parede lá e aqui a minha cabeça também tá bastante longe aqui então ou seja tem bastante espaço para vocês eu sempre comento isso com vocês que viaja aí com a esposa namorada que que acontece daí tem um espaço que bacana para você também tá tá dormindo aqui em dois aqui né bastante confortável aqui com a cama bastante macia valeu então esse é a cama do new art mais espaço para você no seu descanso beleza gostei da cama aqui show de bola vamos dizer bem melhor do que a minha mas a gente chega lá né valeu pessoal bacana mesmo aqui aqui na área da cama pessoal talvez está aqui deitado aqui né não quer levantar né aqui tem essa parte aqui de revista é um documento até mesmo uma roupa dobrada aqui dá para vocês colocar aqui né é tá com som ligado aqui tem a o volume aumenta volume diminui volume a iluminação você liga por aqui também ó é a saída de ar que tem a saída de ar também para dar um refrigerado aí e é opcional também pessoal a questão de beliche eu espero perguntando em beliche é opcional essa área aqui também ó dá para implantar uma beliche aí né e para quem trabalha em dois aí ou até mesmo tá andando em dois aí como falo com a com a esposa né é claro que tiver beliche aí vocês não vai querer dormir em cima e embaixo com esposa namorada e vai querer dormir nessa cama larga aqui a cama que eu acabei de mostrar aí para vocês né aqui também tem outra saída de ar aqui ó né e ali tem mais mais é os potos-objetos ali outro embaixo aqui aqui tem um carregador carregador um fonezinho de ouvido que dá para você conectar aí né bastante é opção aqui para vocês e bastante espaço aqui dentro pessoal é incrível o espaço que tem aqui dentro aqui né show de bola é uma cabine que foi feita é é direcionada aí para o público brasileiro né ela foi trabalhada aí né diretamente para o público brasileiro eu vou estar falando com vocês agora já mostrei bastante vão entrar na parte de de operação aqui então vamos embora lá também é opcional aqui nós estamos com a caixa na caixa aqui também o Newark 2548 é opcional também é geladeira tá esse aqui ela tá com a caixa aqui para você guardar as coisas aqui mas também é opcional a geladeira beleza então os itens opcionais aí na hora do pedido aí vocês podem estar fazendo seu pedido de acordo com com a demanda dos senhores aí beleza eu só vou na área de trabalho aqui passar um pouquinho para vocês sobre a área de trabalho é vamos botar essa alavanca aqui que é normal você dá aquele toque ele vai vai piscar cinco vezes aqui ó uma mudança de faixa alguma coisa assim vai piscar lá no painel lá ó é é para cima para direita e para baixo para esquerda normal aqui tem um limpador de para-brisa né deixa eu ver se eu consigo tá mostrando os senhores com mais mais nitidez aí né o regulagem limpador de para-brisa que tá ali ó essa parte aqui dentro aqui ó vocês conseguem fazer na regulagem para do para-brisa e farol alto e farol baixo beleza lembrando que esse carro também tem o farol alto inteligente uma vez que você bota aqui no automático quando ele não vê que não tem veículo nenhuma noite vindo a sua direção automaticamente ele vai jogar o farol alto detectou algum veículo vindo na sua direção aí a noite ele vai apagar o farol alto um pouquinho desse painel aqui nós estamos lá no sol aqui ó ele tá na na parte aqui voltada para frente aqui o sol tá porque a gente tá batendo aqui eu fechei essa a cortina aqui para não ficar muito claro aí vocês ver é nítido aí que que acontece ali é toda a parte ali de velocímetro né normal é a velocidade digital ali dentro é o pezinho ali aceso é tá mostrando que eu tô com um do cavalo aqui o estacionário né tá freado né a parte de combustível embaixo ali ó né marca ali quando tá de combustível tá falando que tá indicando que tá na reserva é aqui a rotação né aqui a rotação e neutro tá mostrando aqui tá aí neutro aí e é automático ali ó aqui aqui automático e tá no modo econo aqui vamos falar um pouquinho dessa aí eu quero botar no manual vamos passar essa aqui ó essa setinha aqui que você vai fazer você vai apertar aqui vai segurar apertou segurou vamos voltar lá para você ver olá voltou manual ao botão automático né você apertou segurou aí vai o automático ao quero botar para um modo potência é na mesmo botãozinho que você vai só dar um apertozinho soltar né ele vai mudar de acordo ó apertei de novo modo potência que é o modo power lembrando que esse caminhão ele tem três é modo de economia que é o modo econômico o modo stand que é um modo um pouquinho mais potente o modo power né ele é focado como ele é focado em economia o que que acontece pessoal é depois com o tempo ele vai tá voltando esse modo aqui que é o modo econômico ok espero tá passando certinho para vocês aí como eu disse aqui de novo se você já trabalha nessa máquina quiser passar experiência também né então posso tá passando aí é essa parte do do joystick aqui ó né ela comanda é é esse aqui não é toxin tá pessoal lembrando aqui de novo esse tablet aqui 10.25 polegada né que serve como painel ele não é toxin evitando você colocar a mão lá dentro e sim esse daqui é top para você está fazendo todo check-up aí todo é manusei aí questão de farol ele é que é 100 porcento digital aqui também tem uns atalhos ainda manuseando aqui pessoal é eu vou querer é chegar lá para gente ver é 100 porcento confiável o nível do óleo do motor né você vai descendo aqui ó fazer aqui mostrar vocês ó você movimentando aqui ó como é toque é movimentando aqui né uma vez chegou lá ó tá vendo que o desenho tá lá no óleo que a gente quer verificar o óleo você vai aqui dentro aqui só apertou ele vai dar o nível de óleo para vocês tá falando que o nível do óleo tá ok lembrando que se tiver faltando tiver baixando ele vai te dando projeção de litragem é faltando um litro faltando dois litros para você vinha aqui no painel é aqui embaixo aqui ó é o combustível é o nível de combustível e aqui ó embaixo aqui do do contagiro aqui é do arla aqui te mostra aqui o nível do arla lembrando que cada passa dessa daqui pessoal você vai vai movimentar por aqui e aqui ó vai movimentar por aqui ver se consigo mostrar aqui eu tô movimentando aqui eu quero saber a densidade da bateria uma vez você chegou no que você você quer só dar um toquezinho aqui ó lá já entrou aí tá o modo economia energia ativo né vai te mostrar a densidade da bateria ah eu quero voltar aquela pasta você vem aqui em cima aqui ó apertou aqui e vai para as outras todos os tipos de pasta lá que você quiser entrar celular aqui ó você vai entrar é como aqui não tá na temperatura abaixo do celular tá na temperatura vamos entrar aqui na temperatura vai falar a temperatura né no caso do motor ok é lembrando que aqui a temperatura do motor esse aqui a temperatura ambiente ok então é vamos voltar lá voltar aqui em cima aqui ó voltou na parte aqui de conectividade dá para você conectar aqui o celular né tá pronto você ligou o Bluetooth lá ligou o Bluetooth você vai parear ele aí vai fazer tudo por aqui né vai atender chamada por aqui vai encerrar chamada então não precisa nem você né usar telefone se tiver indução voltando aqui você vai colocar ele aqui na parte de carregamento aqui vai fazer todo o carregamento ali por indução ok então espero tá passando assim bem claro para vocês aí dúvida aí vocês já comenta aí para a gente tá regularizando lembrando que essa parte é uma parte técnica rápido tô passando aqui para vocês e aprofundar nisso aí tem rapaziada aqui vou deixar na descrição aqui o seu contato aí se quiser levar esse carro fazer teste é levar esse carro aí para a sua para a sua empresa né é você gestor de frota dono de empresas quiser vir fazer um acompanhamento aqui com a rapaziada a instrução ele vai te passar a coisa mais profunda possível né lembrando que eu também sou caminhoneiro eu tô aqui apenas dividindo com os meus inscritos aqui as partes bonitas eu sempre falo isso eu vejo as partes bonitas eu gosto de dividir com vocês né como o actus ele é bonito um caminhão 100% tecnológico caminhão top de linha Mercedes-Benz quero dividir com vocês aí a parte aqui pessoal essa que vai dar para mostrar para vocês né é que que acontece opcional também o retarde né no caso aqui o freio a motor é o primeiro estágio freio a motor segundo estágio do freio a motor ok é tá em neutro eu quero botar em driver aqui é fácil esse é o câmbio dele ó já vai engatar né no caso ali engatou uma segunda aí eu quero engatar uma 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 primeira aí como é que eu vou fazer você só jogou para baixo aqui ó lá já engatou a primeira ok né vamos jogar em neutro aqui aí tá em neutro eu quero engatar ré é tá em neutro né né é indicado você fica com o pezinho no freio lá e engatou a ré beleza então é bem prático aqui é um câmbio né aqui você sobe marcha jogando para frente você desfaz as marchas né é um g291 de 12 velocidade bem prático aqui né é se tiver o retardo o retardo pessoal eu não concluí é o primeiro estágio do freio a motor deixa eu voltar lá tem um está tem um retardo e que que acontece primeiro estágio freio a motor segundo estágio do freio a motor ele vai entrar aqui ó terceiro o quarto o quinto né aqui que entra né a questão do retardo mais um questão ainda no freio a motor aqui quando você puxa ele aqui ó o seu primeiro estágio tá vendo que você tem aquela área lá ó ela vai ela vai ficar bem amarela deixa eu voltar aqui a posição de descanso lá né porque ó eu puxei né acendeu aí dá o íntimo lá do freio a motor porque essa parte aqui é a parte né a rotação estando aqui ela vai dar uma resposta melhor de frenagem para os senhores né parte de freio a motor se trabalha-se nessa parte amarela que dá até uma indicação ali né normalmente está descendo a serra né não deixando chegar aqui no vermelho aqui que ele vai te dar um sinal sonoro aí para dar um beliscar o vermelho ali que o vermelho é a rotação contra giro já chegando no máximo beleza vamos desligar aqui então bacana aí que ele vai conversando com vocês aí falar um pouquinho aqui desse desse tablet aqui pessoal que esse é a parte do tablet toxin né diferentemente daquele ali que não é toxin mas você mexe ele tanto aqui ó tocando na tela quanto essas guias de atalho de atalho rápido aqui e quanto por aqui também né você pode mexer por aqui ok então vamos falar aqui da alguns ao acender o farol questão do farol você tem aqui também ó e o farol você pode estar acendendo por aqui que ela esse botãozinho aqui para de cá é para você acender ali atrás ó vai acender aquela lâmpada de reposição ali da plataforma o farol né e o farol de milho lembrança de deixar no outro farol automático escurecendo ele vai estar acendendo é eu também esqueci de mostrar deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui é aquele botãozinho ali ó tá vendo aquele botãozinho ali aquele botãozinho ali onde seu senhor vai pisar para poder mexer no ângulo do volante né você pisando ali ó você vai estar fazendo todo todo o movimento aqui ó de volante né é ângulo profundidade né uma vez pisando você soltou ele trava na posição sobre o controle aqui pessoal eu controle aqui é então a gente vai ter aqui a parte de suspensor do truque né aqui embaixo aqui é transferir peso talvez você tá patinando aqui com truque você transfere o peso aqui um pouco do peso né a bolsa lá vai vai é levantar um pouco esse o truque para poder transferir o peso para tração evitar patinação ok questão de sair de atoleiro aqui e tem a parte de assistente rampa é o nível o nível aqui de 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 buzina né a questão de alarme de macharré aqui você vai o nível 1 o nível 2 e aqui é a buzina ar e a buzina né vamos dizer a buzina bibite né que eu sempre falo isso né aqui tá a buzina de ar comprimido e a buzina é o bibitzinho para a gente usa muito dentro de cidade né que a questão de se aplicar é para você entrar direto contato com mercedes-benz aqui o assistente né é de trajetória que assistente de faixa né assistente de fadiga essas coisas assim que se você tiver entrando né saindo da faixa com menos faixa não se dizer ele vai dar um sinal sonoro aqui já te acordando aí que entende que você tá é dormindo né o cochilando né essa aqui é a parte da que eu tenho controle ali é a memória 1 memória 2 é para você regular bolsa ali é numa doca ali questão da altura de dólar que você é estacionar melhor ali para poder fazer o seu controle de descarrego ou carrego né aqui a questão do alarme né se quiser for dormir quiser botar o alarme aqui quiser acordar com rádio ligado acordar com mesmo os sinais que tem à disposição aqui então bastante bacana isso aí valeu navegando aqui na parte de luz ou na parte de luz aqui aqui você bota no falou farol automático que vai tá ligando aí à noite ou você liga diretamente farol que agora tá de lado aqui disso não sei a ver que é e está e acender lá né e o farol de as lanterninha ó indica certinho lá né e desligado né o farol automático né tá aqui ó o farol automático e o o farol aqui em cima e os todos os faróis aí é tanto de nebrina quanto o farol de milha ok desligar aqui é a eliminação interna que também faz parte da iluminação interna que você regula né todas as iluminação aqui ó é bacana que agora tá tá muito salgadinho você vai ver o efeito de luz que tem aqui tem vários tipos de luz aqui que dá para vocês né talvez você quer dormir aí ou luz de leitura é uma luz mais mais fraquinha né ó que é explica aqui ó só tá acendendo é a parte do motorista aqui né aqui fala que acendeu ó tanto o motorista tanto do carona essa parte aqui é deixa eu pegar aqui para poder mostrar certinho é essa parte aqui é a parte normalmente vai é a noite ali é um botão controle de tração bloqueio diferencial né que para parte de de gabinar o pisca-alerta e aqui tem toda é caso vocês é botão de espera que a gente fala caso vocês quiser colocar mais alguma coisinha uma lâmpada alguma coisa um acessório a mais você consegue tá fazendo né por aqui né igual mostrei para vocês a chave você coloca a chave aqui nesse copinho é só apertar o start lá ó né perto ali uma vez pisado no freio você vai fazer funcionamento do veículo esse aqui é o maneco da carreta e esse aqui é o maneco do cavalo uma vez você fez o funcionamento do veículo botou em drive aqui que a gente tá falando também agorinha botou em drive ali que que acontece automaticamente ele apaga aqui já libera o veículo para você transitar aqui tem um porta caneta aqui né saída de ar né e outra saída de ar aqui ó tem um virado para porta aqui também né fazer todo o sistema de refrigeração aqui do mesmo aqui até 11 fala é emborrachado né para evitar atrito que você botar algum uma coisinha aqui também serve também junto com essa essa bandeja nem fala aqui aqui tem conectividade do telefone né tá pedindo conectar um o seu dispositivo aqui que ele vai dar vai espelhar aqui você consegue transferir para aqui também através do dedicar lateral ali é o Waze ou Google Maps por exemplo aqui ele só não consegue transferir para aqui é tipo um Facebook YouTube uma coisa que vai tirar sua atenção mas sim esses aplicativos aí que ajuda a navegação sim consegue tá transferindo para cá né voltando aqui é a questão do rádio aqui tem as estações de rádio que quiser salvar a estação de rádio aqui né bastante é dinâmica aqui para você voltar aqui vamos questão de música tiver música no seu celular se tiver conectado ou se quiser colocar ali é o Bluetooth sb12 auxiliar também você faz tudo por aqui né então é bastante dinâmica aqui essa essa multimídia e fácil manuseio tá pessoal bem próximo aqui né Ah eu quero é não quero mexer lá né eu quero temperatura aqui você vai aqui na 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 temperatura do 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 ar-condicionado aqui ó aqui tem a os guias rápido aqui né os guias rápido aqui bastante tranquilo a direção aqui a questão do do assistente interruptor é regulagem de nível é temporizador definições o pessoal finalizando aqui o vídeo do ato 2548 2022 eu vou deixar aqui na descrição é o telefone o endereço aqui da linha área diz aqui se caso vocês queira é aprofundar mais e queira conhecer mais esse veículo aqui o Jonas aqui eu deixava agradecimento que o Jonas e o Kayan aqui vai atender vocês todos carinho aí e passar toda a informação técnica aí lembrando que é uma informação que eu passei aí que eu também sou motorista sou caminhoneiro passei informação aí mais mais a grosso modo vamos dizer mas mostrando mesmo para vocês aprofundar mais a rapaziada aqui técnica aqui da Mercedes-Benz aqui vai tá fazendo essa apresentação mais dinâmica aqui para vocês beleza agradeço a todos que me acompanha no canal e espero que tenha gostado deixe seu comentário aí deixa joinha e se você é novo aqui no canal convido vocês a se inscrever aí que esse tipo de conteúdo que eu venho mostrando aqui para vocês fica com Deus até o próximo vídeo e fui